2019 chegou e a expectativa é sempre de prosperidade, é sempre de tranquilidade, proteção e principalmente fé em Deus. Eu peço para que Deus entre na sua casa, abençoe sua família, abençoe todos que nos acompanham aí e principalmente não só o poder legislativo, mas também o poder executivo e todos os poderes, todos os governantes que tem sobre sua responsabilidade aí, crianças, idosos principalmente, que é muito importante. Então que Deus ilumine você que nos assiste, que Deus entre na sua casa, abençoe sua família, trazendo muita luz, muita tranquilidade e principalmente muita saúde e prosperidade para a cidade de Sorocaba e todos os cidadãos sorocaba.